Pela primeira vez nos expusemos a falar publicamente sobre este processo. Evitamos desde o início mediatizá-lo, apesar de várias irregularidades que o próprio processo comporta. Regularidades essas caracterizadas pela violação do princípio do segredo de justiça, mas também evitamos falar ao público sobre este processo, porque, em princípio, somos imbuídos da crença de que a justiça é feita dentro dos tribunais e apenas por intervenientes processuais. Mas também porque acreditamos que o processo seria orientado pela lisura necessária à descoberta da verdade material e, sobretudo, que os magistrados judiciais titulares deste processo não seriam condicionados por agentes externos ao processo. O Ministério Público, através do Gabinete de Advogacia, verdade, o Gabinete de Luta contra a Corrupção e o Delitos Econômicos, queria o dizer, nunca respeitou os princípios que norteiam o segredo de justiça. Pois assistimos a vazamentos sistemáticos de informações sigilosas que só quem tem acesso aos autos pode ter. E o mais grave é que os delegados do Ministério Público, junto ao Tribunal da Primeira Instância, foram chamados a intervir neste processo, à margem do que a própria lei orgânica dos tribunais judiciais, no seu artigo 70, determina que, no Tribunal de Relação, o Ministério Público é representado pelos Procuradores-Gerais Adjuntos ou Procuradores da República. E nunca, diga-se de passagem, mesmo nunca, pelos delegados do Procurador-Geral da República. Ademais, o artigo 80 do Código do Processo Penal proíbe de forma categórica a qualquer pessoa que assista à prática do ato processual a que não tenha direito ou dever de assistir. Ou por qualquer outra forma de tomar conhecimento do contínuo do ato processual. Ou seja, quando se permite que agentes estranhos ao próprio processo participam e intervêm no processo, isso põe em causa o princípio do sigilo, digamos assim, do segredo da justiça e viola de forma flagrante portanto os alicerces sobre as quais devia assentar o seguinte processo. Nós fomos comunicados no dia do julgamento e no tribunal que compete julgar este processo através de uma notificação que o julgamento seria adiado sine die. Sabe-se que o juiz tinha a obrigação de abrir a sessão, cumprir as formalidades e no ato comunicar os motivos de adiamento e permitir o contraditório por parte dos diferentes intervenientes processuais. Não foi isso que aconteceu. O que é de estranhar, considerando a experiência dos magistrados envolvidos, pergunta-se o porquê os magistrados assim não procederam. É porque não tinham conhecimento de que as formalidades deviam ser seguidas? Acreditamos que não, devido à própria experiência dos magistrados. O argumento para o adiamento invocado pelo tribunal é a notificação do incidente da inconstitucionalidade suscitada pela defesa. Ora, pergunta-se, por que só agora, no dia do julgamento, é que se notifica o Ministério Público quando este incidente foi arguída na contestação oferecida pela defesa dos doutores Soleimani C.D. e António Monteiro, que deu entrada no tribunal desde o dia 26 de fevereiro de 2024? Como nós fizemos a versão crioula, este incidente de inconstitucionalidade deve-se ao fato do gabinete de luta contra a corrupção que existe, portanto, de delitos econômicos, aliás, não existir na Guiné-Bissau. Não existe esse gabinete. E não se pode sustentar um processo através de um órgão inexistente do Ministério Público. O que significa que, efetivamente, isso viola a estrutura da Constituição da República da Guiné-Bissau e toda a estrutura do processo. Daí que todos os atos praticados devem ser declarados nulos e sem efeitos para efeito deste processo, o que significa deixará de existir o processo. Nós entramos com esse incidente. O Ministério Público já teria tido conhecimento porque, efetivamente, foi notificado da nossa contestação. Por que houve repetição da notificação do Ministério Público? Nós acreditamos que aquilo não passa de um pretexto de mau pagador para justificar o adiamento de um processo contra o disposto no artigo 223 do Código do Processo Penal. Como eu vos disse, os requisitos para o adiamento do processo constam do artigo 227 do Código do Processo Penal, que é a impossibilidade de constituição do tribunal, que não é o fato. O tribunal é coletivo, estava ao lado dos três juízes. E o não cumprimento das diligências das cartas precatórias, que não é o caso, nesse processo não existe qualquer carta precatória, são esses os fundamentos para o adiamento da data do julgamento. E não foi esse o argumento invocado. Outro símbolo. O despacho que adia o julgamento, feio-lo sem determinar o próximo dia do julgamento. Se o motivo fosse permitir o pronunciamento do Ministério Público, dever-se-ia fixar ao Ministério Público um prazo para a sua reação sobre o incidente e sobre os demais fatos que nós invocamos em nome da defesa. A falta de intervinentes processuais antes, portanto, invocadas, só pode provocar o adiamento quando a própria lei processual assim o determinar. E não foi esse o caso. Os nossos constituintes estão detidos há 100 dias. Os fundamentos, os argumentos que sustentaram outrora, portanto, o decretar da prisão preventiva, são os fundados de riscos de perturbação da investigação. Se aquilo, na nossa perspectiva, alguma vez houve esse risco. Mas seja como for, o processo já foi acusado, definitivamente. Inclusive, já está na fase do julgamento. Porque os fundados, supostos fundados de riscos de perturbação da investigação, ainda são chamados aqui à colação para manter na situação de reclusão cidadãos que têm direitos, direitos esses, protegidos pela Constituição da República e demais leis da guinevição. Apesar do artigo 215 do Código do Processo Penal determinar que o despacho que designa o dia para o julgamento contém só pena de nulidade, a linha F, decisão ou reexame da situação processual do suspeito. Ou seja, esta intervenção do tribunal devia ser, portanto, ex-oficio, sem intervenção e sem qualquer que seja pedido. Porém, não tendo verificado este pressuposto, nós solicitamos, através de um requerimento, a alteração da medida de coação de prisão preventiva para a obrigação da apresentação periódica. Até então, não houve um pronunciamento sobre este requerimento e não nos foi dado a possibilidade de contrariar qualquer que seja fundamento para manter os nossos constituintes na prisão no julgamento, porque efetivamente, como eles do mundo público, o julgamento foi adiado sem edito. Para fechar, a defesa solicita em nome dos direitos fundamentais a libertação imediata dos nossos constituintes enquanto se aguarda os posteriores termos do processo, se é que existirá posterior termos do processo. O despacho, como nós dissemos, que a dia sim e dia a data de julgamento viola de forma transversal e flagrante os dispostos no artigo 215, 216 e 227 do Código do Processo Fundado, como nós antes explicitamos. Temos fundados receios, mas fundados receios que o adiamento do julgamento deve-se a intervenção externas ao processo. Ou seja, abre-se aspas, a ordens superiores, porque efetivamente, pela experiência dos magistrados envolvidos neste processo, sabem que não podiam e não deviam adiar o julgamento pelos fundamentos que efetivamente eles ofertaram. Muito obrigado, ficamos por aqui. Estamos abertos, obviamente, se houver alguma pergunta em português, também poder retorquer. Nós estamos em crer que efetivamente, como alguém nos disse, de forma bem clara e em bom som, que efetivamente os nossos constituintes correrão o risco de ficar detidos sem a dia. Ou seja, a semelhança dos envolvidos suspeitos no processo 1 de fevereiro. E efetivamente, é o que nós queremos aqui chamar a atenção, que efetivamente deve-se permitir que o tribunal faça o seu trabalho em liberdade e que os magistrados possam trabalhar obedecendo apenas a lei e as respectivas consciências. senhora Portugal, a lei eventual lei de ordem superior está a impedir a libertação dos antigos governantes a violação da lei como tinha dito desde o princípio da atenção apenas. Perante isto, o que é que vai fazer? Caso os vossos constituintes fossem postos no mesmo sítio ou na mesma situação como os unidos do crime? Nós continuaremos como é de lei continuar a chamar portanto, digamos assim, a intervenção de quem de direito? Ou seja, os magistrados judiciais, os tribunais como órgão constitucionalmente consagrados para dirimir conflitos no sentido dos tribunais assumirem os seus colegios. É nessa senda que nós iremos continuar sem prejuízo de eventualmente lançarmos mãos a expedientes internacionais para chamar a atenção sobre a situação de violação das leis e dos direitos fundamentais na Guiné-Estao. Mas estamos piamente convictos de que efetivamente cada interveniente processual irá ajudar a julgar o seu papel nesse processo. A independência da magistratura só se dá quando os próprios magistrados decidem assumir o papel em liberdade do papel que lhes são reservados para a própria Constituição. E mais por ninguém. Daí que nós acreditamos que os magistrados irão assumir os seus papéis e efetivamente irão fazer justiça em nome do povo obedecendo como disse anteriormente apenas a lei e as respectivas consciências. de tudo que temos acompanhado ao longo dos tempos acusações de que falta independência no poder judicial esta ação de ontem bem provaram mais uma vez de que a justiça está manietada da independência eu penso que os argumentos aqui embutidos já respondem a sua pergunta portanto nós invocamos aqui vários fatos não queríamos aqui sair digamos assim entre aspas da alçada deste nosso processo para fazer comentários de outra índole mas relativamente esse processo evidencia a instrumentalização do poder judicial por uma mão oculta e